Olá, eu sou o professor Ronaldo de Ciências e hoje vamos trabalhar um pouquinho, discutir um pouquinho mais sobre dengue, zika e chikungunya. A Aedes aegypti. Esse mosquito é responsável por transmitir várias doenças. Também tem como origem a região do Egito, especificamente do continente africano. Há quem diz, alguns estudiosos, de que o Brasil teve a presença da Aedes aegypti especificamente quando veio os navios negreiros. E há quem diz também de que o navio negreiro, exportando negros para todos os outros continentes, como a Ásia, também levou o Aedes aegypti. Apenas uma observação importante. Perceba as características desse mosquito. Negro, partes pintadas de branco e preto. Essa é uma característica importante do Aedes aegypti. Dengue, chikungunya e zika. Doenças causadas por vírus transmitido pela picada do mosquito Aedes aegypti. O termo Aedes aegypti significa, em grego, o odioso do Egito. Perceba, Aedes já é dando uma ideia de que ele veio da região do Egito. E lá, todo esse aparato escrito Aedes aegypti significa o termo odioso do Egito. Dengue, chikungunya e zika. Duas espécies de mosquitos são responsáveis pela transmissão. Aedes aegypti, espécie existente no Brasil, também conhecida como pernilongo, muriçoca e caranapanã. Esse mosquito também é responsável por ser transmissor da febre amarela do tipo urbana. Atenção especial para a febre amarela. O Brasil tem no seu sistema de caderneta vacinal a vacina contra a febre amarela aos nove meses de idade. É dose única. Não precisa tomar mais nenhuma outra dose, salvo se em algum momento da sua vida você for para uma região endêmica. O que já tratamos isso em aulas anteriores. Perceba, podemos dizer então que o Aedes aegypti, além das doenças comuns que nós já conhecemos, ele também é capaz de desenvolver no indivíduo a febre amarela. Origem e localização. São mosquitos encontrados em locais quentes, em países com clima tropical. Perceba que o Brasil se encaixa muito bem nesse tipo ou nesse padrão climático. É um país que tem oscilações em temperaturas quentes, temperaturas frias, chuvosos e secos. É um ambiente perfeito. Espalharam-se pelo mundo na Segunda Guerra Mundial. Devido ao aquecimento global, já foi encontrado em países também frios. Então, o que era uma característica a princípio somente de lugares quentes, o Aedes aegypti tem essa característica muito íntima de se adaptar facilmente a vários locais. Por isso, então, ele é encontrado principalmente em regiões urbanas. Lugares quentes e frios, clima tropical, preferência por picadas no período da manhã e no período vespertino, que é o período da tarde. Poxa, mas será que ele pode, então, picar também no período noturno? Pode, mas a sua preferência são hábitos diurnos, manhã e tarde. E ele sempre vai estar escondido em lugares mais escuros, próximos ao sofá, atrás de guarda-roupa, lugares mais escuros. Há quem diz que o primeiro contato do Aedes aegypti no Brasil, ou seja, a epidemia, aconteceu no Rio de Janeiro, aproximadamente em 1846, proveniente dos navios negreiros. Então, nós sabemos que os navios negreiros, vindo da região da Europa, traziam para o Brasil e para outras regiões do continente, negros. Lá, sim, juntamente com os negros, considerando o período que nós chamamos de período de incubação, esse mosquito passou pelo processo de ovo, larva, pulpa e mosquito. E quando ele chegava, então, ao Brasil, especificamente à região do Rio de Janeiro e de Pernambuco, esse Aedes aegypti já estava na sua forma infectante. Nascimento, eclosão e proliferação. O ovo do Aedes aegypti, o voo do Aedes aegypti, é no máximo 200 metros. Ou seja, se você topar com um, o mesmo deve ter nascido por perto. Aqui uma observação importante. O Aedes aegypti, o voo dele, não é de longa escala, aproximadamente 200 metros. Aí uma atenção especial. Ele pode estar dentro da casa ou na região que nós chamamos de pere domiciliar, ou seja, em volta da casa. Então, em regiões mais escuras, é possível encontrar também o Aedes aegypti. Cada fêmea produz aproximadamente 1.500 mosquitos durante a sua vida. Se nós partimos do princípio de que cada fêmea produz 1.500 ovos e que esses ovos também podem nascer fêmeas e que o período de incubação ou desenvolvimento de ovo, larva, pulpa e mosquito adulto é de 7 dias, O ideal, então, é que nós façamos sempre uma limpeza semanal, que dura 7 dias, na nossa casa, na nossa residência em geral, nos nossos locais habituais, para que ele não chegue a 10 dias. Percebam, fazer uma limpeza ou um cuidado semanal vai fazer com que nós eliminamos, então, as larvas do mosquito, para que ele não chegue, então, o que é a fase adulta. Os ovos podem ficar em locais secos por até 400 dias, esperando um pouco de água para eclodirem, e aqui o termo eclodir quer dizer romper. Lembra das fases? Ovo, larva, pulpa e mosquito, dando origem, então, à larva e a insetos adultos. Atenção especial para esse período de 400 dias. Sabemos, então, de que o ovo fica no recipiente, em qualquer recipiente, alojado, fixado, por um período de 400 dias. Se nós entendermos de que um ano corresponde a 365 dias, e, então, a larva colocada hoje, ou a limpeza que nós deixamos de fazer hoje, os resultados do Aedes aegypti não serão agora, mas, daqui a um ano, nós poderíamos ter, então, aí uma grande epidemia causada por Aedes aegypti. Transmissão e infecção. As larvas se transformam em insetos adultos. Uma fêmea infectada, em qualquer dos vírus, dengue, chikungunya, zika, põe os ovos infectados, ou seja, quando se transforma em insetos, não haverá necessidade de picar uma pessoa infectada para transmitir a doença. A fêmea infectada transmite o vírus. Muita atenção nesse termo. Somente as fêmeas do Aedes aegypti fazem o que nós chamamos de hematofagia. O sufixo, o fagia, quer dizer alimentar. O prefixo hemato, quer dizer sangue. Somente as fêmeas do Aedes aegypti se alimentam de sangue. Então, nas picadas que nós temos ou sofremos com o mosquito, e se logo depois uma pessoa se infectar com o vírus da dengue, chikungunya ou zika, já sabemos que o mosquito causador era a fêmea. Prevenção combates aos ovos e larvas. Não basta jogar fora a água, pois os ovos ficam agarrados em cantos e bordas. Lavar os recipientes é preciso colocá-los virados de cabeça para baixo após a lavagem. Os ovos dão origem ao mosquito em até 10 dias. Se os ovos passam por todo o ciclo de, repetindo, ovo, larva, pulpa e então mosquito, que dura até 10 dias, se nós fizermos a limpeza com o período semanal de 7 dias, nós não deixaremos com que ele chegue ao período máximo de 10 dias. Portanto, combate aos ovos e às larvas deve ser semanal. Definição Doença febril, aguda, que pode apresentar um amplo espectro clínico, enquanto a maioria dos pacientes se recupera após evolução clínica leve ou autolimitada. Uma pequena parte progride para a doença grave. É a mais importante arbovirose que afeta o ser humano, constituindo em sério problema de saúde pública no mundo. Ocorre e dissemina-se especificamente nos países tropicais e subtropicais, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e proliferação do Aedes aegypti e do Aedes albopictus. Esse Aedes albopictus, ele é muito comum e também transmite a dengue, porém ele é muito mais comum na região da zona rural. Por isso que o Aedes aegypti é encontrado na sua grande maioria na região urbana. A gente é teológico. Um vírus com RNA, perceba, ele não tem DNA como código genético semelhante ao nosso. Ele tem um outro código que é o RNA. Arbovírus do gênero flavovírus, pertencente à família Flaviridae. São conhecidos como os quatro sorotipos. dengue 1, dengue 2, 3 e 4. Estamos falando, então, da dengue. Não falamos ainda, com mais detalhe, da Zika e do chikungunya. Vetores. Ou seja, quem são esses mosquitos? Mosquito do gênero Aedes. A espécie Aedes aegypti é a mais importante na transmissão da doença. E também pode ser transmissora do vírus da febre amarela, do vírus chikungunya e do zika vírus. O Aedes albopictus é o vetor da manutenção da dengue na Ásia. Embora já esteja presente nas Américas, até o momento não foi associada a transmissão da dengue nesta região. Qual é o modo de transmissão? A transmissão se faz pela picada do mosquito, lembrando que são fêmeas, do Aedes aegypti. No ciclo, ser humano, Aedes, ser humano. Percebam aqui um detalhe. Em nenhum momento foi citado de que no processo de transmissão entrou aqui algum outro tipo de hospedeiro, que nós chamamos. Não falou aqui do animal, não falou de nenhum outro tipo de hospedeiro. Sempre enfatizando, ser humano, Aedes, ser humano. Período de incubação, que é o período entre o contato com o agente infeccioso e a manifestação dos sintomas, de 4 a 10 dias, sendo em média de 5 a 6 dias. Quais são então as manifestações clínicas? Ou seja, quais são os sinais e sintomas que essa pessoa pode apresentar? A infecção por dengue pode ser assintomática. Muita atenção para esse termo, porque esse termo iniciado com a letra A quer dizer ausência de sintomas. Ou causar doenças como cujo espectro inclui desde as formas oligosintomáticas. Atenção também para esse prefixo, oligo, que quer dizer pouco. Então, aqui diz que pode ser sem sintoma nenhum. Aqui ele já diz que pode ser com poucos sintomas. Até quadros graves de choque, com ou sem hemorragia. Que é justamente a dengue hemorrágica, que é a forma mais grave. Podendo evoluir então para óbito. Normalmente a primeira manifestação da dengue é febre alta. Então, posso dizer para vocês que uma das características da pessoa contaminada com a dengue ou com um agente infeccioso Aedes aegypti, é a febre alta repentina de 39 a 40 graus. Talvez vocês podem estar pensando, poxa, mas eu não posso confundir então isso com uma virose, um processo gripal? Não. Geralmente o processo gripal, ele dá um período de febre de curta temperatura. 37, 37,5, 38, mas dificilmente as pessoas chegam no processo gripal ou viral com 39 a 40. Então aí você já começa a descartar um pouquinho de um processo gripal comum e começa-se a pensar, e se for uma região endêmica, no caso de dengue, começa-se a pensar então em uma contaminação. Então, de início abrupto, ou seja, repentino, que geralmente dura de 2 a 7 dias, acompanhada de dor de cabeça, dor muscular, dor nas articulações, apatia, astenia, que é a fraqueza, dor na região retroorbital, ou seja, em volta dos olhos, exantema, que são manchas avermelhadas, coceira, falta de apetite, náuseas e vômitos, são comuns. Nessa fase febril, inicial da doença pode ser difícil diferenciá-la de outras doenças febris. Muito bem. Outras doenças febris que estamos dizendo aqui são as viroses, que também causam febre. Muita atenção. Todo processo inflamatório, aonde houver um contato com um agente infeccioso e a nossa imunidade, vai gerar febre. Podemos dizer aqui que a febre, ela é uma manifestação clínica importantíssima, dizendo que a sua imunidade está reagindo ao antígeno. O que vai diferenciar esses sintomas de outra virose comum é justamente os sintomas que não é comum na febre, como, por exemplo, fraqueza, não é comum, por exemplo, artralgia, apesar que algumas pessoas têm, mas não é tão comum, mialgia. Então, isso já vai caracterizar outra doença que não viral. Vamos falar, então, da zika vírus. É uma doença viral aguda, transmitida principalmente pelo mosquito Aedes aegypti e o Aedes albóptus. A maior parte dos casos apresentam evolução benigna, resolvem sozinhos, e outros sintomas geralmente desaparecem em 3 a 7 dias. Agente etiológico, vírus da zika, que é um R.A. do viral também. Também pertence à família e o gênero da dengue. Até o momento, são conhecidas e descritas uma linhagem de vírus, uma africana e outra asiática. Febre chikungunya também apresenta aí uma febre, que é uma doença infecciosa febril, causada pelo vírus da chikungunya, que pode ser transmitida pelo mosquito Aedes ou albóptus. Refere-se a uma aparência de curva de pacientes. Muito bem. Agente etiológico, a chikungunya é um arbovírus causada pelo vírus chikungunya. Modo de transmissão. Se dá através da picada da fêmea dos mosquitos, do Aedes. Caso de transmissão vertical. Podendo ocorrer quase que exclusivamente no intraparto de gestantes virêmicas. Pode ocorrer transmissão por via transfusional, transfusão de sangue, toda via rara com protocolos foram estabelecidos. Período de incubação de 3 a 7 dias, percebam, podendo variar de 1 a 12 dias. O período dele inicia-se 2 dias antes da apresentação dos sintomas. Uma atenção especial para as manifestações clínicas da chikungunya. A chikungunya não vai dar um período de febre tão alto quanto o da dengue. Então, uma coisa que já diferencia uma doença da outra é o período febril. Os sinais e sintomas são clinicamente parecidos com o da dengue. Febre de início agudo, ou seja, repentino. Dores articulares, cefaleia, náuseas e fadiga. A principal manifestação clínica que a difere são as fortes dores na articulação, ou seja, ela não tem mialgia, que muitas vezes pode ser acompanhadas de edema, que é o inchaço. Após a fase inicial, a doença pode evoluir em duas etapas subsequentes. Uma fase subaguda e a fase crônica. A chikungunya tem caráter epidêmico com elevada taxa de morbidade associada à artralgia, que é dor nas articulações, tendo como consequência a redução da produtividade e da qualidade de vida. Perceba, falamos nessa aula da triologia. Três doenças. Dengue, zika e chikungunya. Todas transmitidas pelo mesmo agente infeccioso, que é o vetor, nesse caso o Aedes aegypti, podendo ter outros vetores. Falamos que o Aedes aegypti tem uma fácil adaptação no meio urbano, por isso ele fica pere-domiciliar. Resumindo, temos que tomar cuidado com os sintomas e fazer a limpeza das casas, residências e outras mobílias, no máximo semanalmente, porque o período da larva-ovo, larva-pulpa e mosquito dura até 10 dias. Encerramos, então, o estudo da trilogia Dengue, zika e chikungunya. E para ter acesso à plataforma SMEDGV, basta apontar a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. E para ter acesso à plataforma SMEDGV,